Oi, oi, meus irmãos e Maurício, tudo bem com vocês? Gente, começar mais um videozinho aqui para o canal, tá, gente? Agora são... Três e meia, tô olhando bem aqui, tá? E eu vou começar a gravar pra vocês, gente, são três e meia da tarde. Vou limpar algumas partilheiras aqui e vou gravar aí pra vocês, tá, gente? Quero gravar quando eu chegar lá em casa também, minha rotina, meu dia, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, né, gente? Porque nesse período que eu tô trabalhando o dia todo, eu quero gravar minha rotina, o que eu faço, sabe? Quando... Eu já expliquei várias e várias vezes. Quando eu voltar a trabalhar num período normal, que nem antes, aí eu vou trazer vídeos diferentes pra vocês, tá? Vou tentar fazer arrume-se comigo, vou tentar fazer... Respondendo perguntas, vou ter várias ideias, tá? Pra compartilhar aqui com vocês. Mas enquanto isso, gente, eu vou gravando as coisas que eu faço aleatoriamente. Mas é isso e bora para mais um vídeo. Mas não se esqueça de deixar muito like, compartilhar com os amigos, se inscrever se não for inscrito, me ajuda a chegar a 51 inscritos, tá? E é isso e bora para o vídeo. Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto